A CIDADE NO BRASIL Já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você só brigando Não vou deixar para depois Você não vai mudar, é fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois amei você, pedindo para voltar Como já fez muitas vezes, sempre lamentando Sofrendo, chorando É digno de você Não sei se dá para ver, mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem haver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Desculpe-te falar, mas tenho que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Poder se apaixonou por mim ou errada Tarde demais, já o chão, amor Tarde demais, já o chão, já vou Não vou voltar Só tenho um jeito de você me entender Uma maneira que a faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi-me o tempo com você Só brigando Não vou deixar para depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois amei você, pedindo para voltar Como já fez-me muitas vezes Sempre lamentando Surpreendo, chorando É digo de você Não sei se vai para ver Mas é que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem haver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Desculpa-te falar Mas tenho que dizer Que eu já lembro aqui e também você Botei-se e apaixonou por mim Na hora errada Tarde demais Chau, chau Amor Tarde demais Chau, chau Já vou Não vou voltar Chau, chau Amor Tarde demais Chau, chau Já vou Não vou voltar